Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Trazendo mais um videozinho sobre One Piece e dessa vez sobre os predadores naturais do Chapéu de Palhas. Poderes do Akuma no Mi que anulam completamente o Chapéu de Palhas, seja a sua habilidade mais usual ou que os Mugyuaras não conseguem lutar contra eles e vencer. A gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo, então segue comigo, já deixa o like. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Brook. A gente sabe que o Brook tem dois tipos de poderes mais usuais, seja ele a sua música ou o gelo que ele consegue conjurar com seu poder de Akuma no Mi. Então o predador natural dele deveria anular um desses poderes ou até os dois. Começando pela música, nós temos que é uma habilidade que o Brook usa para hipnotizar seus inimigos e atacar eles, ou então conjurar a sua alma em Soul King para lutar contra objetos que são do além ou inimigos que são do além, como os homens da Big Monk que têm almas de outras pessoas e o Brook se torna seu inimigo natural. Então uma fruta que anula completamente a música do Brook é a Nag Nag no Mi Fruta do Silêncio, que já pertenceu ao Corazon. Essa Akuma no Mi consegue tirar todo o som em uma determinada área, objeto ou pessoa. Se o Brook lutasse contra o usuário dessa Akuma no Mi ou o novo usuário dessa Akuma no Mi, ele não conseguiria utilizar sua música, então ela preda a habilidade do Brook. Mas se formos falar do seu gelo ou do gelo que ele conjura do submundo, a gente poderia dizer que a Akuma no Mi do Oven, por exemplo, é seu predador natural, porque todo e qualquer ataque de gelo ou congelante do Brook não surtiria efeito no corpo do Oven. Qualquer ataque nele, ele só se esquentaria e não sofreria qualquer dano. Então o Brook também não conseguiria lutar contra esse cara. Frank, ter um corpo de metal traz inúmeros benefícios, como ter inúmeras armas, ter uma resistência absurda a ataques sem imune a poderes de Akuma no Mi, que afetam corpos normais, como eu falei no vídeo anterior, e também te propicia a ter um corpo da forma que você quiser e ficar gostosão. Mas também traz um ponto negativo, que é ficar vulnerável a uma determinada Akuma no Mi completamente. Nesse caso, a Jikijik no Mi fruta do magnetismo do Kid, que propicia ou dá pra ele a capacidade de controlar ondas eletromagnéticas de atração e repulsão. Se a gente tivesse uma batalha entre esses dois, não seria nenhuma batalha porque o Kid não deixaria o Frank lutar. Ele poderia repelir qualquer tipo de ataque lançado por ele, ou não deixaria ou controlaria o corpo completo do Frank e ele nem conseguiria se mover. Assim, ou algo parecido com como o Magneto usa os seus poderes contra o Wolverine lá nos X-Men. Ele controlaria o corpo do Frank completamente e ele nem se moveria ou nem conseguiria levantar um dedo contra o Kid. Esse aqui é um exemplo perfeito de como um poder preda outro poder ou pessoa. O Frank não conseguiria nem lutar contra o Kid com seus poderes de magnetismo. Sanji. Que o Sanji é gadão todo mundo sabe, então a gente pode considerar que todas as mulheres são suas predadoras naturais. Ele não bate em mulher, então vai apunhar pra todas elas. Mas e se eu te disser que pode ficar ainda pior? Existiu uma mulher que tem um poder de Akuma no Mi que é predador natural do Sanji. Aí acabou de vez, ele não conseguiria lutar. Essa é a Katarina Devon com a sua Inu Inu no Mi modelo Kyuubi no Kitsune. Além da Katarina Devon ser uma mulher, coisa que faria o Sanji não bater nela, ela ainda consegue se transformar completamente em outras pessoas só tocando no corpo delas. E ela não se transforma só em aparência, com uma forma, as roupas e até o jeito de ser daquela pessoa. Então se o Sanji lutasse contra a Katarina Devon, ele seria predado duas vezes. A primeira, não conseguindo chutar uma mulher. E a segunda, ela se transformando numa Nami ou numa Robin, por exemplo. O que faria o Sanji realmente não bater nela de nenhuma forma. Se a gente lembrar, o Sanji apanhou pro Mr. Chu transformado na Nami. E só venceu porque ele tinha a fraqueza de voltar ao normal quando iria atacar. Mas a Katarina Devon muito provavelmente não tem essa fraqueza, e mesmo se ela tivesse, ela ainda é uma mulher. Então ela bateria no Sanji e ele não conseguiria revidar. Então ela preda completamente o Sanji. Nami. A gente sabe que os poderes da Nami giram em torno do clima, mas principalmente a criação de descargas elétricas. Ainda mais agora que ela tem o Zeus no seu Clima Tactic, que dá acerto garantido pra todos os seus ataques. O Zeus só coloca sua consciência no ataque e direciona ele até atingir o inimigo, mesmo que ele se esquive. Em um momento ele vai ser atingido. Então o Predador Natural da Nami seria um poder que consegue se proteger dessas descargas elétricas ou poderes climáticos. Ou ficar imune a tudo isso. Inicialmente a gente pode pensar no Bartolomeu com a sua Baribari no Mi como um Predador Natural. Porque depois de estar dentro de uma barreira, ele conseguiria se proteger de todo e qualquer ataque da Nami. Até os que tem o Zeus e dá acerto garantido. Ele se tornaria meio que protegido dentro daquela barreira e não seria atingido de nenhuma forma. Mas se a gente for além, ainda tem o Luffy, que é imune a todo tipo de descarga elétrica. Assim como a gente viu na sua batalha contra o Enel. E essa é a principal característica dos poderes da Nami. São descargas elétricas absurdas que não surtirem o efeito no Luffy de forma alguma. Os outros poderes que ela tem relacionados ao clima não seriam tão fortes para dar dano no Luffy. Então ele também preda a Nami. E ela não conseguiria vencer mesmo que eles fossem inimigos em um determinado momento da história. Coisa que não aconteceu. Nico Robin. Na parte 1 desse vídeo que eu lancei há muito tempo, eu falei que por criar membros do seu corpo que estão ligados ao corpo real em outras superfícies, a Robin tem como fraqueza todo o dano ou efeitos nos clones que ela cria. Então toda habilidade com efeito é seu predador natural. Inclusive citei como exemplo a Sugar, que transformou a Robin em brinquedo só tocando em um dos clones dos seus braços. Então qualquer habilidade que tenha um efeito vai ser o seu predador natural. E aqui a gente pode citar Boa Rancor como seu predador natural por seu poder de petrificação. Que só tocando em um dos clones da Robin já petrificaria o seu corpo. Além de que ela também pode lançar ataques a longa distância que também petrificariam. Então se a Robin lutasse contra ela, ela não poderia utilizar seus poderes em uma extensão. Porque só aumentaria a área de contato para ela se transformar em pedra. Além de que ela também sentiria atração física pela Boa Hancock, que é o gatilho para se transformar em pedra. As únicas duas pessoas que não se transformariam são Luffy e Chopper. O Luffy porque já viu a Boa Hancock pelada e não sentiu nada. E o Chopper porque ainda é uma rena. Então ele não tem sentimentos por humanas ou por mulheres. Ele não tem nenhum tipo de sentimento, então ele não se transformaria em pedra. Então se a Boa Hancock lutasse contra a Robin, a Robin estaria em maus lençóis. Ela seria transformada em pedra. Usopp. A gente sabe que depois de Time Skip, Usopp adquiriu novas munições. Que são as suas Popgreens. Sementes que germinam ao serem lançadas. E criam diversos tipos de plantas que ele pode utilizar para diversos fins. Então um predador natural para Usopp seria alguém que consegue ficar imune a isso. Ou que tem um escudo contra isso. Ou até consegue se teleportar disso. E aí a gente pode ver aqui diversos inimigos como predadores naturais do Usopp. Mas dessa vez preferi ficar com o Mr. Wan com a sua fruta do aço. Ele é quase um cortador de grama ambulante. Então todo e qualquer ataque lançado pelo Usopp que germinem em plantas. Seria fatiado pelas lâminas do Mr. Wan. Então Usopp seria completamente predado. Até seu ataque mais forte que é o Impact Wolf. Um lobão de grama que dá um impacto absurdo ao atingir. Seria totalmente fatiado pelas lâminas do Mr. Wan. E mesmo que Usopp não lançasse as suas plantas que germinam. Ele poderia usar sementes que explodem ou semente de fogo. Algo do tipo. Mas mesmo assim o Mr. Wan por ser aço. Ou por ser metal. Teria uma resistência contra bombas e fogo. E ele não seria facilmente derrotado. Então ele preda o Usopp de todas as formas também. E se você estiver assistindo esse vídeo até aqui. E ainda não deixou o like ou se inscreveu no canal. Você é um corno. Ou vai ser. Então essa é a última chance para você assinar a chamada. E não se tornar um corno. Já deixa o like e se inscreve. Além de que a gente tem uma playlist completa só falando sobre predadores naturais em One Piece. Que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Zoro. Como um espadachim muito forte. Que está muito próximo de desafiar o espadachim mais forte para tomar o seu posto. O único predador natural para o Zoro com um espadachim. É um material que ele não pode cortar. Depois de cortar o metal lá com o Mr. Wan. Ele foi perguntado se iria tentar cortar diamante. Mas acabou falando que isso seria um desperdício. Aí vem a pergunta. Mas e se o Zoro lutasse contra o Josu? Ele conseguiria cortar diamante? Se a gente considerar o Haki até vai. Porque o Haki ignora poderes de Akuma no Mi para atingir o corpo real do usuário. Mas em uma batalha contra o Josu. Os dois usariam Haki. Então esses Haki se fossem equiparados se anulariam. E aí só sobraria espada versus diamante. Algo que eu acredito que o Zoro não cortaria. Até mesmo porque em One Piece não existe uma técnica só para cortar metal. Ou uma técnica só para cortar diamante. A única forma de atingir o corpo real de usuários de Akuma no Mi é com o Haki. E é por isso que eu também acredito que o Zoro usou o Haki do armamento pela primeira vez lá em Alabasta contra o Mr. Wan. E aí ele acabou conseguindo vencer. Eu até já fiz um vídeo só comentando sobre todas as evoluções de poder do Zoro. Onde eu falo sobre esse momento. Onde o Zoro pode ter aprendido o Haki do armamento ainda antes do Time Skip. Para assistir o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Então se a gente não considerar os Hakis. Vai sobrar só espada do Zoro versus diamante. Um tipo de material que o Zoro não conseguiria cortar. Até porque espadas de aço não conseguiriam cortar diamante de nenhuma forma. A não ser que ele utilize Haki. Mas como a gente não está considerando Haki nessa análise. Então o Josu com a sua fruta do diamante seria o seu predador natural. Jinbe. Como um tritão que tira o máximo da água para ampliar seus golpes. Ou então controla a água efetivamente que está em um determinado local como se fosse um poder de Akuma no Mi. Nós temos o Oven como seu predador natural e de todos os tritões. Ele comeu a Netsu Netsu no Mi. Uma Akuma no Mi que permite que ele emane calor do seu corpo de uma forma absurda. E essa característica permite que ele possa elevar a temperatura em um determinado local. E evaporar todos os líquidos no ambiente. Então o Jinbe não conseguiria ampliar a força dos seus ataques com água. E até se ele tocasse efetivamente com seu Karate Tritão no Oven. Ele tomaria dano e se queimaria. Além de que o próprio Oven consegue fazer a água do mar ferver. O que impede que os tritões fiquem embaixo d'água. E utilizem da água para lutar contra ele. Então ele é o predador natural de todos os tritões. Principalmente do Jinbe que é um mestre no Karate Tritão. E ataca fisicamente os seus inimigos. Ele não conseguiria lutar contra o Oven e seria derrotado também. Chopper. Pela versatilidade das suas transformações que são muito úteis. E até apelonas contra inimigos corporais. O predador natural do Chopper teria que impedir as suas transformações. Ou afetar o seu corpo e impedir que ele lutasse ou até se transformasse. O único que eu imagino anulando completamente os poderes do Chopper é o Magellan com a sua akumanomi dos venenos. Ele é o predador natural de todos os lutadores corporais. Que mesmo atingindo seu corpo seriam envenenados. E aí seriam mortos de alguma forma mesmo se vencessem a batalha no final. E convenhamos, até hoje em dia, o Magellan é um dos inimigos mais fortes que o Luffy enfrentou. E ainda teria dificuldades para vencer hoje em dia. Porque o cara é muito apelão. Se a gente imaginar que o Chopper vai lutar se esquivando dos seus venenos com Hidras. Ele pode criar ou lançar veneno em forma de gás. Se o Chopper se esquivasse disso, ele pode lançar bolas de veneno que derretem o local que atinge. E se ainda assim o inimigo se esquivar disso. Ele pode criar um avatar gigantesco com um veneno ainda mais letal. Que dizima tudo em sua frente. Então não importa qual transformação o Chopper utilizaria. Ele não conseguiria lutar contra o Magellan. Porque a qualquer toque no seu veneno. Ele seria envenenado e morreria no final. Então ele é o predador natural de todos os lutadores corporais. Que não vão conseguir lutar contra ele. Luffy. Para fechar essa lista, nós temos o Luffy. Que mesmo com o Gear 5. Que é uma transformação bem apelona. As fraquezas do Luffy continuam sendo as mesmas. Ele é afetado por ataques cortantes e perfurantes. Ou efeitos de Akuma Nami no corpo do usuário. Qualquer inimigo com poder assim. Daria bastante trabalho para o Luffy. Claro, se a gente não considerar nível de poder. Hoje em dia, o Luffy é absurdo. E ele não deixaria qualquer um tocar o seu corpo. E ativar o seu poder nele. Então o Luffy tem força o suficiente. Para se esquivar desses poderes. Mas assim como ele ficou impotente contra o Magellan. Ficaria impotente contra outros poderes que afetam o corpo se ele vacilasse. Por exemplo, ele poderia ser transformado em mulher pelo Ivankov sem problema nenhum. Porque os hormônios do Ivankov afetam o seu corpo. Ou ele também poderia ficar negativo com os fantasmas da Perona. Assim como aconteceu com Frank, Sanji e Zoro. Mas também poderia ser transformado em brinquedo pela Shuga. E esse foi o principal temor dos Mugiwaras lá em Dresrosa. Porque se a Shuga toca no Luffy, ele se transformaria em brinquedo. E todo mundo esqueceria dele. Além de que recentemente também foi mostrado uma Akuma Nami que afeta o Luffy. Que é a fruta da Boney. Ela consegue tocar o Luffy e mudar sua idade para um velho. Como também poderia mudar sua idade para uma criança. Então esse poder também afeta o Luffy e foi mostrado recentemente no anime. Por mais que o Luffy tenha o Gear 5, ele não ficou invencível e absurdo. Ainda existem poderes que podem afetar o seu corpo. E ele seria derrotado se vacilasse. Mas agora eu quero saber de vocês. Existe um outro poder que é predador natural do Shaper de Balhas? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Lembrando que quem não deixar o like e se inscrever é um corno. Então para você não ser, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Aqui na tela final vão estar aparecendo dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!